Música Mal começou a visita ao Maracanã e os jornalistas estrangeiros já mostraram que os grandes nomes da história do nosso futebol também são muito conhecidos mundo afora Muitos desses nomes imortalizados na calçada da fama do Maracanã Os visitantes também conheceram um pouco da história do ex-treinador e jornalista João Saldanha Depois de um passeio pelo passado, hora de falar sobre os planos para o futuro O assessor especial de futebol do Ministério do Esporte, Alcino Reis, explicou aos jornalistas os ciclos de planejamento para 2014 a lei geral da Copa e as razões da escolha de 12 sedes para o Mundial Para que o visitante em 2014, ele possa ter a oportunidade de eventualmente, nos espetáculos de futebol conhecer toda a diversidade brasileira através da visita eventual a essas sedes Os jornalistas ainda foram informados sobre os detalhes da obra no Maracanã Estamos recuperando estruturalmente para dar uma vida útil para mais de 50 anos no mínimo E aprenderam sobre a importância do estádio para o Rio e para o Brasil Sempre foi a partir da Copa de 50 o palco das grandes manifestações aqui no Brasil, de grandes eventos E antes de ir embora, ainda houve tempo para relembrar bons momentos vividos no Maracanã Como a final de 1987 entre Flamengo e Internacional, presenciada pelo jornalista alemão Roland Zorn Lembranças que se unem à expectativa sobre o novo estádio, que começa a ser construído ali mesmo Estou esperando um bom estádio, ainda um dos maiores grandes no mundo Gracias por ter que tome! Legenda Adriana Zanotto